O Projeto Católicos Online é uma plataforma de ferramentas à disposição da Igreja Católica Apostólica Romana, cujo objetivo é ser instrumento dentro do processo de evangelização da Igreja no Brasil. Ela traz diversos produtos e serviços agregados desde o seu lançamento e pode adicionar diversos outros com o decorrer do tempo. São as mais modernas tecnologias à disposição da Igreja Católica do Brasil para inseri-la definitivamente na era digital, assumindo de fato seu papel de protagonista. Baseado na tecnologia Cloud Computing, tendo como foco o principal de seu trabalho a internet, o Projeto Católicos Online oferece à Igreja sites gratuitos para dioceses, paróquias, comunidades e capelas, para cardeais, acebispos, bispos, diáconos, religiosos e religiosas, pastorais, grupos de jovens, leigos e leigas consagradas, artistas católicos e todas as entidades e pessoas ligadas à Igreja. Sistema de gerenciamento paroquial gratuito, com todas as necessidades das paróquias e curias. Transmissão via internet da JMJ Rio 2013, através de um canal exclusivo, 24 horas por dia, com conteúdo também de jornadas anteriores. EAD ensina à distância em cursos de evangelização gratuitos e parceria com universidades para cursos de graduação e pós-graduação. Marketplace com produtos católicos e seculares à disposição do sistema. Suporte técnico online profissional para as ferramentas do sistema. O projeto Católicos Online, através das ferramentas citadas e de outras a serem implementadas, pretende transportar a internet, que hoje está na coluna de despesas, para a coluna de receitas das paróquias, dioceses e também da CNBB. Para estar no projeto Católicos Online, eu ou minha paróquia, temos que aderir a todos os produtos e serviços da plataforma? Não. Nada no Católicos Online é vinculado. Todos os serviços são independentes. Ao aderir ao sistema de sites gratuitos, por exemplo, a paróquia não precisa aderir ao sistema de gerenciamento paroquial. Ou vice-versa. Se aderir ao sistema de gerenciamento paroquial, não precisa migrar seu site para o sistema de sites. Qual é o custo para aderir ao sistema? Ele é calculado por produto e serviço ou é um preço só para o pacote? Não há custo algum para a utilização das ferramentas do projeto Católicos Online. Isoladamente ou em conjunto, não há taxa de adesão, mensalidade, contribuição ou qualquer outro tipo de cobrança. Se não há pagamento, como o sistema se sustenta? No início do projeto, contamos com um grupo de apoiadores que cobrem os custos de operação e manutenção de todas as ferramentas. Porém, o projeto foi concebido para ser autossustentável. Como o sistema é oferecido gratuitamente a toda a estrutura da igreja, a adesão de diversas dioceses, paróquias, capelas e comunidades garantirá o projeto e gerará um fluxo de usuários suficiente para rentabilizar o sistema e cobrir os custos de manutenção. Quem está por trás do projeto Católicos Online? O Portal Católico é uma entidade sem fins lucrativos que serve à Igreja Católica há uma década. Ela é uma entidade de leigos presidida por um padre secular, reconhecida pela CNBB e à frente do maior e mais completo projeto para a integração da Igreja Católica do Brasil. O Portal Católico será o responsável pela coordenação entre as diversas empresas fornecedoras de produtos e serviços que formam o projeto Católicos Online, para que tudo funcione e esteja de acordo com as diretrizes da Igreja. Posso aderir ao sistema para fazer testes e somente se ficar satisfeito começar efetivamente a utilizá-lo? Sim. Como o sistema é gratuito, é possível fazer o cadastro, utilizar por um período indefinido de teste e, se gostar do sistema, começar a publicar no sistema. Preciso de algum equipamento específico para eu ter acesso ao sistema? Preciso comprar computadores novos para a paróquia? Não. O sistema roda inteiramente dentro dos servidores do Portal Católico. Portanto, a paróquia só precisa ter um ou mais equipamentos que podem ser os atuais existentes que tenham acesso à internet. Pode ser um computador, um notebook, um tablet ou mesmo um smartphone. Se o sistema roda dentro dos servidores do Portal Católico, isso significa que todas as paróquias terão acesso aos meus dados pessoais? Não. Todo o sistema é protegido por senhas e níveis de acesso. Cada paróquia só tem acesso ao seu próprio conteúdo. Os dados estão protegidos por diversos firewalls, antivírus, protocolos e camadas de proteção. Somente com a senha e o usuário corretos é possível acessar o sistema. Cada paróquia tem o seu próprio banco de dados, independente e autônomo. Posso fazer a inscrição para ter quantos sites eu quiser? Sim. Dentro do sistema de sites, você ou a sua paróquia podem ter quantas inscrições quiser. Para cada inscrição feita no sistema, será preciso inserir uma pessoa responsável com CPF. O mesmo CPF pode ter várias inscrições. O site da minha paróquia pode ser do jeito que eu quero? Sim. A partir de modelos oferecidos gratuitamente pelo sistema, é possível personalizar o site de acordo com as suas ideias e gostos. Eu preciso ter muito conhecimento em informática para colocar o site da minha paróquia no ar? Não. Basta seguir as instruções na tela e nos tutoriais. Até quem nunca fez programação de computadores é capaz de criar seu site em poucos minutos. O projeto Católicos Online é lançado como mais um serviço à disposição da Igreja do Brasil. Assim como a Igreja de Cristo, ele está em movimento e crescimento constante. Por isso, a participação de todos os usuários com sugestões de melhorias, críticas, construtivas em relação às ferramentas e funcionalidade do sistema serão a principal diferenciação deste projeto para os demais que existem no mercado. Somos instrumento de serviço à Igreja e esta é a razão de ser do projeto Católicos Online. Convidamos todos a participar desta iniciativa. Seja bem-vindo. Legenda Adriana Zanotto O projeto Católicos Online, em comunhão com toda a Igreja no Brasil e com o projeto RIBRA, Rede de Informática da Igreja no Brasil, tem como missão anunciar a boa nova de Jesus com as ferramentas digitais. Ela necessita de uma plataforma de ferramentas e aplicativos para ser implementada. Muito mais do que utilizar o que já existe formatado para o mundo secular, ela precisa de ferramentas específicas criadas e pensadas para a Igreja do Brasil se conectar em rede, se falar em rede e, principalmente, evangelizar em rede. Esta é a razão de ser do projeto Católicos Online. Ser um instrumento adequado dentro do processo de evangelização da Igreja no Brasil, assumindo, de fato, o seu lugar na era digital. Há mais de 15 anos, a Arquidiocese de São Paulo percebeu que era preciso unificar e padronizar seus processos administrativos pastorais, a fim de conhecer melhor os dados de toda a sua estrutura. Com a ajuda de uma empresa terceirizada, a Arquidiocese criou o SGP, Sistema de Gerenciamento Paroquial, que foi o primeiro software organizado e sistemático a abranger todas as necessidades administrativas das paróquias, tanto na parte contábil como pastoral. Hoje, as mais de 350 paróquias da Arquidiocese de São Paulo e cerca de 100 paróquias de outras dioceses utilizam o SGP gratuitamente. O projeto Católicos Online vai estender a todas as dioceses, paróquias e capelas e comunidades do Brasil a oportunidade de utilizar o SGP da Arquidiocese nos mesmos moldes de gratuidade já operados. O SGP passou por uma atualização de linguagem de programação, na melhoria de seu banco de dados, na confiabilidade de utilização do sistema, tornando sua utilização mais prática e eficiente. O sistema roda inteiramente dentro dos servidores do Portal Católico e dá maior segurança e agilidade nos processos. Com essa facilidade, a paróquia não precisa mais ter um computador específico para rodar sua administração e não tem mais o perigo de perder seus dados caso o computador venha a quebrar. Qualquer aparelho com acesso à internet, smartphone, tablet, notebook e desktop, pode ser utilizado para inserir dados, retirar relatórios e consultar processos. Através de uma hierarquia de usuários e senhas, a paróquia poderá determinar o conteúdo que cada usuário pode acessar. Isso torna os dados mais seguros e a comodidade de acesso de qualquer aparelho permite que os responsáveis possam realizar seu trabalho de casa, escritório ou até mesmo da rua, sem a necessidade de se deslocar até a paróquia. Por ocasião do Dia Mundial das Comunicações em 2010, o Santo Padre, o Papa Bento XVI, proclamou Aos presbíteros é pedida a capacidade de estarem presentes no mundo digital em constante fidelidade à mensagem evangélica, para desempenharem o próprio papel de animadores de comunidade, que hoje se exprimem cada vez mais frequentemente através das muitas vozes que surgem do mundo digital e anunciar o Evangelho, recorrendo não só às mídias tradicionais, mas também ao contributo da nova geração de audiovisuais. Fotografias, vídeos, animações, blogs, páginas na internet, que representam ocasiões inéditas de diálogo e meios úteis, inclusive para a evangelização e a catequese. Mais uma vez, ao oferecer aos presbíteros a possibilidade de terem os sites de suas paróquias e até mesmo seus sites pessoais de forma gratuita, o Projeto Católicos Online suporta os anseios e desejos do Santo Padre de que cada padre deve ter o seu site e seu blog. Qual o objetivo de uma rede social? Essa pergunta é simples de ser respondida. Compartilhar. Uma rede social se presta para compartilhar conteúdo entre pessoas. E quem tem o melhor conteúdo disponível e que pode fazer a diferença na vida do ser humano e na formação de uma sociedade mais justa e fraterna? A Igreja Católica é a guardiã do Evangelho de Cristo, a maior riqueza a ser compartilhada. E por que a Igreja Católica se presta a ser apenas um personagem dentro das redes sociais existentes? Por que a Igreja Católica não passa a posição de protagonista e cria a sua própria rede social? Essa ferramenta também faz parte do Projeto Católicos Online e será lançada junto aos jovens da JMJ Rio 2013. Reforçando que o expertise do Projeto Católicos Online é a internet e suas tecnologias relacionadas, o Projeto Católicos Online fará a transmissão via internet através de um canal exclusivo de toda a Jornada Mundial da Juventude em julho. E ainda esse ano, iniciaremos um projeto piloto para a transmissão dos principais canais de TVs católicos do Brasil e a criação dos canais on-demand na internet para estar em breve em todas as marcas TVs. E essa transmissão via internet estará à disposição da Igreja Católica para a transmissão de todos os eventos católicos. O Porto Católico é hoje a maior biblioteca de conteúdo em língua portuguesa sobre a Igreja Católica. Músicas, vídeos, homilias, reflexões, orações, catequese, notícias sobre a Igreja no Brasil e no mundo. Através do Sistema Católicos Online, todo esse conteúdo será disponibilizado e atualizado diariamente em todos os sites do sistema, através do Santo do Dia, Liturgia Diária, Notícias da Igreja e inúmeros outros canais. Tudo automático e programado para que o site das paróquias estejam sempre atualizados e despertem o interesse nos fiéis de qualquer idade a utilizarem cada vez mais essa ferramenta. O Portal Católico trouxe para o projeto Católicos Online os melhores parceiros em tecnologia. São todas empresas de primeira linha, líderes em seus segmentos, que poderão oferecer a sustentação profissional e tecnológica ao projeto, dando-lhe respaldo e suporte necessários para isso. Como exemplo, podemos citar a Google Incorporation, a melhor e mais inovadora empresa de tecnologia do mundo, que vai ajudar a manter atualizadas as tecnologias utilizadas no Católicos Online. A DoubleClick, maior administradora de anúncios da internet. O YouTube, maior rede de vídeos e de streaming. Além de parceiros nacionais, como a BSA Brasil, responsável pela atualização do SGP. A empresa DB9 de São José dos Campos, que será responsável por todo o suporte ao sistema de sites e de administração. E outras tantas parcerias que fazem do Católicos Online a ferramenta ideal para estar à disposição da RIBRA em sintonia com as necessidades da Igreja do Brasil. Uma plataforma para a Igreja não estaria completa se não contemplasse o ensino à distância. Em parceria com a EAD Século XXI para cursos gratuitos de evangelização, e com grandes universidades para cursos superiores de graduação e pós-graduação, o Católicos Online vai levar o EAD e todos os sites de paróquias, oferecendo diretamente aos fiéis a oportunidade de formação pessoal, profissional, religiosa, adequada às exigências de nosso tempo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto